Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo dessa mesa do centro toda feita com caixa de papelão. Vamos lá? E a primeira coisa que vamos precisar é de papelão. Se você não tiver o papelão no tamanho que você vai usar, você pode pegar dois pedaços de papelão e emendar um no outro usando a fita crepe dessa forma. Colei um papelão no outro e ficou assim. E agora com a tira de papelão de 28 cm de comprimento, fiz o furo dos dois lados para encaixar a caneta. Vou usar esse pedaço de papelão para fazer o círculo do tamanho que eu quero. Se você não quiser usar essa técnica com o papelão, você pode usar uma linha do mesmo tamanho. Desenhei o círculo e agora eu vou cortar usando a tesoura. Mas você pode usar também o estilete. Como esse papel é um pouquinho fino, eu resolvi usar a tesoura para cortar. Cortei o círculo e ficou assim. Vou usar oito círculos de papelão, todos do mesmo tamanho. Você pode tanto usar papelão fino ou papelão grosso. E agora para colar esses círculos um no outro, vou usar cola de papel. Que é a mesma cola que aquela cola branca, mas você pode usar a cola do PVA também. Vou passar cola de papel em todo o círculo e vou colando um em cima do outro. Essa parte não tem segredo. Você vai passando cola em todo o círculo e vai colando uma camada de papelão. Passa cola, cola outra camada até colar todos os oito círculos. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Colei todos os círculos e agora eu vou colocar um peso aqui em cima e vou deixar secar, certo? É muito importante que você coloque um peso e deixe secar totalmente para depois tirar esse peso de cima. Mais ou menos 24 horas a cola já está totalmente seca. Deixei a cola secar e agora eu vou tirar todo o peso de cima da placa de papelão que vai ficar dessa espessura aqui, bem grossa e bem firme. Agora com a ajuda de um estilete, vou tirar o excesso do círculo que ficou nas laterais da placa de papelão. Tirei o excesso das bordas do papelão que ficou do círculo e agora com essas caixas de papelão fino, vou cortar tiras da mesma espessura da placa de papelão e vou colar nessas bordas fazendo um acabamento usando a cola quente. Mas se você não quiser usar cola quente, você pode usar cola de papel para fazer esse processo. Você também pode usar tiras de papel para nada da mesma espessura da placa de papelão. E se você quiser fazer esse projeto, vou deixar a lista com todo o material que usei na descrição desse vídeo e também todas as medidas. Finalizei de fazer o acabamento na lateral da placa usando tiras de papelão e agora vamos para a papietagem. E para a papietagem, vou usar a revista velha e cola de papel diluída em água. Se você não tiver revista velha, você pode usar jornal ou livros velhos que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar três camadas de revista com cola e deixar secar. Você pode colar as três camadas de papel com cola de uma vez ou esperar secar entre uma e outra camada. Vou fazer a papietagem em todo o tampo da mesa e vou deixar secar. E agora, vou fazer o suporte da mesa. E para o suporte, vou usar um pedaço de papelão de 52 cm de largura. E vou fazer esse processo com esse papelão. Vou torcer ele assim para quebrar toda a fibra do papelão e ficar bem maleável. Depois, vou colar uma ponta na outra, formando o formato de um cilindro. E para isso, vou usar cola quente. Mas se você não tiver cola quente, você pode fazer todo esse processo com a cola de papel. Fiz o cilindro e ficou assim. Agora, eu vou reforçar usando camadas de papelão. Eu vou colar mais três camadas ao redor desse cilindro usando a cola quente. Mas se você não quiser usar cola quente, você pode usar cola de papel. Vai demorar um pouco para secar, mas dá certo. Colei mais três camadas de papelão e ficou assim. Agora, eu vou fazer a papietagem nesse cilindro. E para fazer a papietagem, vou usar cola de papel diluída em água e revista velha. Vou colar três camadas de revista com cola, tanto na parte de fora do cilindro, quanto na parte de dentro. Se você não tiver revista velha, você pode usar jornais ou livros velhos que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar três camadas de papel. E para fazer a papietagem, vou fazer a papietagem, vou fazer a papietagem. Colar a papietagem nas duas peças e deixei secar. Tanto no cilindro, que vai ser o suporte da mesa, quanto no círculo, que vai ser o tampo. E agora eu vou cobrir com esse papel contact. Se você não quiser cobrir com o papel contact, você pode pintar usando a tinta acrílica. Você lixa, depois pinta, ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo de imóveis de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se possível, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, que ajuda bastante o crescimento aqui no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Eu vou cobrir o suporte da mesa e também um tampo. E agora eu vou colar o tampo em cima do suporte. Primeiro eu vou passar a cola de papel nessa parte de cima do suporte. E depois eu vou colar o tampo em cima. E depois que colar esse tampo em cima, vou colocar um peso e vou deixar essa cola secar. Esse foi o resultado final da mesa. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você achou aqui nos comentários. E se possível, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.